Amados irmãos, hoje é sábado, dia que nós honramos de maneira muito especial, durante a nossa semana, a Virgem Santíssima, nossa Boa Mãe. E vale a pena recordarmos aquilo que São Luís Maria Grion de Monfort enumera como verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Cinco pontos. Em primeiro lugar, São Luís vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem, ela é interior, quer dizer, ela parte, ela nasce do espírito e do coração, do afeto que se tem, do amor que se tem para com a Santíssima Virgem. É aquela alta ideia da grandeza da Virgem Santíssima que nós trazemos no nosso coração e devotamos a ela por ser uma mãe tão grande, tão poderosa, tão amável. Nós devotamos o nosso amor para com ela. As práticas exteriores são também salutares, mas devem nascer primeiro de uma prática interior. Usar uma medalha de Nossa Senhora, usar o santo escapulário, usar a corrente da consagração, usar uma blusa com estampa de Nossa Senhora, tudo isso demonstra uma devoção exterior para com a Santíssima Virgem. Agora, a verdadeira devoção mais importante que os devotos da Virgem devem praticar é o interior, é dedicar o amor, o afeto a essa Virgem tão grande e tão amável. É consagrar todo o nosso amor, todo o nosso coração a amá-la de verdade. Em segundo lugar, a verdadeira devoção é terna, é uma devoção terna, cheia de ternura, cheia de confiança na Virgem Santíssima. É uma devoção filial, de um filho para com a sua mãe. A confiança, o amor, tudo aquilo que nasce do coração de uma criancinha para com a sua boa mãe, assim também na nossa vida espiritual, nós devemos recorrer em tudo, como um bebê recorre em tudo a sua mãe. A mãe de Santa Terezinha relatava que ela não saberia como iria crescer sua filha, pois em tudo ela pediu seu socorro. Se fosse subir uma escada, isso quando era criancinha, a cada degrau ela gritava, mamãe, mamãe, assim um bom filho está sempre com o nome da sua boa mãe nos seus lábios. Nas tentações, minha mãe me ajude, nas dúvidas, minha mãe me ajude, nos desvios, nas quedas, nas tentações, em tudo um fiel devoto da Virgem deve pedir, suplicar a ela a força, a graça para sempre vencer e se cair, a graça de recomeçar prontamente. Numa palavra, nós devemos em tudo, nos males físicos e espirituais, pedir a Nossa Senhora o seu socorro, a sua ajuda. Terceiro lugar, a verdadeira devoção, ela é santa, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é santa. Quer dizer, ela leva o fiel a evitar o pecado. Ela leva o fiel a fugir de tudo aquilo que possa ser ocasião de pecado. Ela leva o fiel a ser firme no desejo de santidade. São João Bosco dizia que Nossa Senhora não quer a devoção daquele que quer continuar no pecado, no estado de pecado, de desobediência e de ofensa a Deus. Uma coisa é a fraqueza, todo cristão, todo católico tem o seu momento de fraqueza, caiu por fraqueza, recomeça. Outra coisa é você não querer lutar, outra coisa é você desistir da santidade, outra coisa é você querer viver no pecado e continuar católico, cristão. É impossível. Então o verdadeiro devoto de Nossa Senhora foge do pecado e se aproxima da graça, da amizade com Deus, da santidade. Então a verdadeira devoção nos leva a imitar as virtudes de Nossa Senhora e São Luís vai enumerar as dez principais virtudes da Santíssima Virgem. A sua profunda humildade, a sua fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação universal, a pureza divina, a ardente caridade, a paciência heróica, a doçura angélica e a sua sabedoria divina. Quanto mais nós nos aproximarmos de Nossa Senhora, mais devemos desejar imitá-la nessas virtudes. Em quarto lugar, a verdadeira devoção é constante, quer dizer, a alma fica fortalecida no bem. Se ele é verdadeiro devoto, ele é constante no bem, na prática do bem, da santidade, da virtude, é constante. Não é hoje sim, amanhã não, não. A verdadeira devoção nos leva a desejar todos os dias amar a Deus de verdade. A verdadeira devoção nos aproxima dos sacramentos. Nós começamos a ter uma fome, uma sede de Deus de verdade, insaciável. Uma paz inquieta que inquieta o nosso coração, porque ainda não estamos cumprindo a vontade de Deus, porque ainda não alcançamos a santidade. É uma inquietude tremenda dentro da nossa alma. Isso não quer dizer que o fiel devoto de Nossa Senhora nunca cometa um pecado, não é isso. Mas o fiel devoto de Nossa Senhora, se ele tiver a desgraça de cair, prontamente ele se levanta e recomeça. Busca uma boa confissão e recomeça a sua busca pela santidade. Em quinto lugar, a verdadeira devoção à Virgem Santíssima é desinteressada. Quer dizer, a alma busca a Virgem Santíssima porque ela merece o nosso amor, porque ela merece a nossa devoção, porque ela é a rainha do nosso coração, não porque eu vou me favorecer com bens, sejam espirituais, sejam materiais, não. Isso é consequência? O fiel devoto de Nossa Senhora, ele busca amá-la de todo o seu coração porque ela merece. Porque é a Virgem fiel, porque é uma mãe amorosa, uma mãe bondosa. Porque um filho, ele honra a sua mãe independente de quem seja a sua mãe. E imagine aqui, nós tratamos daquela que é a rainha do céu e da terra. Aquela que merece toda a homenagem do nosso coração. O fiel devoto de Nossa Senhora, vai dizer São Luís Maria Agrião de Monfort, ele ama a Virgem Maria tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons e alegres da nossa vida. Ele ama sem buscar nada em troca. E amados irmãos, aquele que busca de coração amar a Virgem Santíssima, como diz a Sagrada Escritura, colocando essas palavras na boca da Virgem Santíssima, aquele que busca ela de todo o coração, encontra o bem e a verdade. Encontra a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o caminho que nos leva ao Nosso Senhor. Então busquemos, sem escrúpulo, sem escrúpulo nenhum, amar a Nossa Senhora com todo o nosso coração. Dizia São Marceliano Maria Colbe, que nós não devemos ter receio de amar muito a Nossa Senhora, porque jamais nós teremos um amor tão grande a Ela, como o amor que Nosso Senhor tinha para com ela. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Dominus Vobiscomo. Poremos.